Os talentos mais estranhos do mundo. Prepare-se para se surpreender e ficar sem acreditar nos seus olhos com as habilidades peculiares dessas pessoas extraordinárias. Essas pessoas têm habilidades incomuns, onde o limite do extraordinário é constantemente desafiado. Esse, por exemplo, consegue virar a cabeça em um ângulo de 180 graus. Isso é simplesmente desumano, mas por algum motivo esse homem consegue fazer. Agora imagina conseguir transformar a barriga em uma mesa de apoio. Acredite ou não, mas essa pessoa existe e ela realmente consegue fazer esse feito. E esse aqui que deixou todos sem acreditar no que estava vendo. Esse homem pode puxar um trem com seus vagões apenas com os dentes. Ele simplesmente desafia a lógica. Tá achando pouco? Então veja como essa mulher consegue tipnotizar apenas fazendo as suas sobrancelhas dançarem. É preciso coragem para ver isso. E é porque eu nem falei dos órgãos de borrachas. Esse vai muito além dos limites da elasticidade humana. E tem muito mais no vídeo de hoje. Então vem comigo e vamos ver até onde você consegue assistir a essas pessoas que parecem ter vindo de outro mundo. Descobrimos a inspiração para o personagem Kurupira. O Homem Coruja. Ainda não conseguimos descrever o nível desse talento. Veja bem. Martim Laurelo. Um alemão nascido em 1885 tinha um dom pra lá de bizarro. Ele simplesmente conseguiu virar a sua cabeça em um ângulo de 180 graus. Ou seja, enquanto o corpo estava de frente, ele girava o crânio para trás. Em 1920 foi para os Estados Unidos fazer apresentações. Deixando o público impressionado com o seu talento. Conseguia respirar, falar e treinar sem parar para fazer o movimento. Ganhou o apelido de Coruja, porque apenas essa ave consegue girar sua cabeça nesse ângulo. Você já tinha visto algo nesse nível? Já me fala aqui nos comentários. Esse tem uma pele de borracha. Pele extra. Esse rapaz inglês ficou conhecido por ter a pele mais elástica do mundo. Dono de uma habilidade totalmente fora do comum. Imagine que ele consegue transformar a sua barriga em uma pequena mesa de apoio. Atualmente, com os 53 anos, Gary Turner sofre de uma síndrome rara, chamada Ehlers-Danlos. Que lhe dá essa característica, digamos, bizarra. Sua pele é tão fina que mais parece uma toalha de papel. Gary Turner já se apresentou em circos. Mostrando a sua habilidade, chamou a atenção do público durante os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Só pra você ter uma ideia, ele consegue calar a sua boca puxando a pele do pescoço. Seria ele o homem elástico da vida real? Agora veja essa. Língua nos olhos? Não acredita? Então veja isso. A linguaruda. Dona de uma língua de assustadores 10,1 centímetros, Adriane Lewis poderia espantar qualquer um com uma careta mais que assustadora. Essa americana de 26 anos consegue tocar a ponta da língua nos olhos. Além disso, ela acredita ser uma recordista nesse tema e tenta desbancar o linguarudo. Nick Stoerbel, que tem 7 centímetros a mais de língua do Guinness Book. Como se não fosse o bastante, ela ainda consegue passar a língua nos seus cotovelos e colocar a língua dentro do nariz. Que nojo! Se você quiser conhecer essas bizarrices da moça, veja o que mais ela faz no seu canal do YouTube. Adriane acredita que a sua língua possa ter atingido todo esse tamanho de tanto puxá-la durante a infância. Antes de te mostrar o próximo caso de um garotinho que chocou a todos, me fala aqui se você tem algum talento especial parecido com esses. Consegue fazer alguma esquisitice com o corpo, com os olhos ou qualquer outra coisa que deixe qualquer um abismado? Me conta aqui nos comentários. Agora eu tenho certeza que você não vai se sentir bem ao ver essas imagens. Ahmed Ali. Esse menino paquistanês de 14 anos consegue esbulgalhar os olhos em 10 milímetros para fora do rosto. A cena é tão esquisita que a primeira impressão é que os globos oculares vão pular para fora do rosto totalmente. Esse talento chega a dar um nó na garganta de quem vê o garoto fazendo isso. Imagine dois olhos saltando para fora do rosto e ainda por cima se mexendo. Tudo isso tem um nome. Se chama exoftalmia, que faz com que os olhos se projetem para fora da órbita visual e aumentem de tamanho. Mas isso não é apenas admirável, pois pode provocar algumas doenças oculares, como conjuntivite, irritação ocular e distúrbios na visão. Por aqui temos um caso parecido, o do ator humorista Fernando Caruso, que tem sintomas causados da exoftalmia causados por hipertireoidismo. Ninguém no mundo tem esses tipos de órgãos. Slata. Agora preste atenção no que algumas mulheres podem fazer. Slata, uma contorcionista russa, é capaz de fazer coisas que vão deixar qualquer um de boca aberta. A sua flexibilidade corporal é tão grande que ela faz movimentos impossíveis de se imaginar. Essa arte de se contorcer começou quando ela tinha apenas 4 anos. E aos 10, já se apresentava profissionalmente em circos como contorcionista. Suas demonstrações fizeram tanto sucesso que ela chegou a receber um convite da Discovery Channel para participar do documentário It's Possible, que aborda fatos curiosos em pessoas. No programa, a Rússia que estava com 30 anos fez tomografias para avaliarem a sua condição física e o resultado mostrou que os seus tecidos fibrosos são tão flexíveis quanto os de bebês. Slata contou que faz um intenso programa de treinamentos. Se apresenta como contorcionista, é modelo e pretende seguir a carreira como atriz. Agora, veja esse caso. Sobrancelhas com vida própria. Sobrancelhas que dançam. Sarah Ellen. Uma simpática jovem que mora em Sydney, na Austrália. Tem um talento que pouquíssimos conseguem ter. A garota consegue fazer as sobrancelhas dançarem. Isso mesmo que você ouviu. Tudo começou quando ela tinha 16 anos, quando publicou um vídeo mexendo freneticamente as sobrancelhas ao som de uma música. A publicação fez um sucesso tão grande que logo ela virou uma celebridade da internet. O vídeo, publicado em 2013, já chegou a impressionantes 2,1 milhões de visualizações. A jovem aproveitou a fama repentina e investiu em estudos na área de moda. A partir dos 19 anos, Sarah se tornou uma das maiores influenciadoras digitais do Canadá e viajou para conferir as mais importantes semanas de moda do mundo. Estilosa e fashion, a gata produz looks incríveis para inspirar as garotas. Puxando um trem e seus vagões apenas com os dentes. Dentes de ferro. O talento absurdo desse homem aqui deixa qualquer pessoa impressionada. Imagine que Hatrakshinã Velo, que nasceu na Malásia e se tornou conhecido como o rei dos dentes, bateu um recorde por ter puxado uma composição de sete vagões de trens, que pesavam mais de 300 toneladas. Usando apenas a força da mandíbula, segurou uma corda firmemente com os dentes e puxou o trem como quem puxa uma alavanca. Ele já estava no Guinness Book de 2003, pela mesma proeza, só que com 37 toneladas a menos do que essa. Se você fizer isso, nunca mais precisará ir ao dentista. Ao menos que seja para colocar dentaduras. Agora veja só, será que esse olho dá leite? O olho que chora leite. Esse aqui teve a sorte ou um dom de ter nascido com um dos talentos mais bizarros do mundo. Aposto que você nunca viu ninguém assim ou tentou fazer algo parecido com isso. Mehmed Iker Imars, que trabalha com construções, derramou leite em uma das mãos, aspirou o líquido pelo nariz e esguichou em seguida pelo olho direito em uma distância de absurdos 2,795 metros. Por essa proeza, ele espera que o Guinness Book reconheça o seu talento como o recorde e desembanque Mike Mursal, um canadense que fez o mesmo em 2001, a uma distância de 2,615 metros. Para a alegria do turco, o Guinness Book respondeu um e-mail que está apenas aguardando a comprovação do fato por documentos e a presença de um representante da publicação para reconhecer a habilidade. Imars contou que o seu talento surgiu devido a um problema em uma das glândulas lacrimais. Descobriu a habilidade enquanto nadava em um rio e percebeu que um dos olhos esguichava água. E aí, o que você achou desses tipos de olhos? Queria que o seu fosse igual ao dele? Se você achou tudo isso curioso, é porque não imagina quais foram os presentes mais bizarros dos dias das mães. Esse outro vídeo completo você pode assistir clicando no card aqui acima ou através do link que está aqui na descrição. O mundo está cheio de pessoas extraordinárias, capazes de desafiar os limites do que consideramos possível. O que você achou dos talentos mais estranhos do mundo? Essas habilidades peculiares nos lembram que a diversidade humana é realmente fascinante. Cada pessoa possui características únicas e habilidades extraordinárias que nos surpreendem e nos fazem questionar os limites do possível. Lembrando sempre que a peculiaridade e a diferença são o que tornam o mundo um lugar vibrante e emocionante. Portanto, valorize e respeite a singularidade de cada indivíduo que cruza o seu caminho. Então, me diz aqui, o que você achou dessas histórias de hoje? Quais desses talentos mais chamou a sua atenção? Responda aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Já aproveita para deixar o seu like. E para não perder mais nenhum vídeo do canal, já clica em se inscrever. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Assim você se manterá sempre muito bem informado. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima!